Foi furtada na zona rural de Monte Carmelo uma motosserra MS-170 Steel, número de série 8107-83658, por volta das 15 horas do dia 16 de agosto, sendo que foi visto o autor do furto a pé na estrada próximo ao local, carregando essa motosserra. Tratava-se de um indivíduo de cor morena claro, alto e magro. A quem tiver informação que possibilite a recuperação do objeto furtado, está sendo oferecida uma recompensa. Ligar nos telefones 34 3842 5201 ou 190.